Esta é a 4ª batalha ou a 3ª? A última foi Martim contra o Silva, passou o Silva. Esta é a 4ª? Eu não sei se é a 4ª ou a 3ª. Acho que é a 4ª? Já, capaz. Vamos lá ver agora. E você, na primeira... Primeira vez que eu vejo uma... Tipo, recentemente... Vejo uma rapper... A entrar aí nas batalhas. Filipa... Quinta. Vá ligar para os homens. Trinta em três, dois, um, cima. Vá ver esta. Aqui eu vou entrar, aqui é neste rio. Sabes como é que vou ficar agora? Já não compreio. Eu não complico. É terapia. Sabes como é que eu nem preciso de filha de filha. Olha como é que é agora, o lopo de chacala. Era terapia, precisa da terapia da fala. E tu estás a entender? Agora ninguém fala. É que puto chila. É que puto cala. É que puto cala. Fala do que fala. Fala do que fala. Fala do que não falares. Fala do que tu não és ninguém para me plantar aqui. Puto. E o que te fariu? Que essa porra, mano, a palavra já fugiu. A palavra já fugiu. Ok. Também a palavra já fugiu. E tu fostes aqui também. Eu quero te entender. Eu meto para foder. Tem pernas para andar. Tem perna para correr. Quinta. Eu já ouvi. Quinta. Contra um outro MC. Estavas com meia que eu agora. Fez subir-me esse capítulo. E me mandaste com Alan no universo com o Lito. Ai, é verdade. E foi só uma referência. Tu estás entendendo os crepes com essa incidência. Tropa. Ah, estou convidindo. Não has a dizer porra nenhuma. Não sei o que he de dizer. Ah, tu não digas nada. Mantenha a boca fechada. Porque calado és poeta. Foda-se. Foda-se. A cena é boa. Calado e não és poeta. Eu sou o Fernando em pessoa. E tu estás a dizer. Aqui o Quintano cada falha. Mesmo que eu estivesse calado não ganhavas a batalha. Mas é fixe. Era uma rapariga. Pode ser que cajam por aí raparigas também. Que queiram. Que curtam rimar e o caralho. A partir daqui. E o Quinta não foi grande coisa. Mas aqui também não foi preciso grande coisa para ser grande. Por isso. E estão a usar em tudo o que vai. E tudo o que vai. E tudo o que vai. Vai passar um bocado aqui. Ai ai. Então tu para. Sorriso na cena. Essa malapena. Essa malapena. Então tu para. Sorriso na cena. Essa malapena. Essa malapena. Essa malapena. Oh. 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 é é o 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